Nosso destino agora é a cidade Dores de Campos, interior de Minas Gerais. A 220 quilômetros de Belo Horizonte, o município possui pouco mais de 9 mil habitantes e é recheado de personagens e de muita história artesanal. Quem conta pra gente é a Michele Lessa e Geraldo Moreira. Dores de Campos é aquela típica cidade do interior, área de 127 quilômetros quadrados. Pequena no tamanho, mas grande em história. Dores de Campos aqui, antes de emancipar, era conhecido como Arraial do Patusca. Era um arraial que pertencia a Prados, cidade vizinha aqui, cidade histórica. Então, em 17 de dezembro de 1938, foi emancipada a nossa cidade como Dores de Campos. Antes da emancipação já existia a produção de ceras e arris aqui, onde existia o troperismo. Pessoas que saíam no tropeirismo pra vender o produto de Dores de Campos. Seu Luiz é um dos ex-tropeiros mais antigos da cidade. Por 25 anos, passou mais tempo viajando do que em casa, liderando as tropas que saíam de Dores de Campos. Como que o senhor começou aí com essa tradição nas tropas? Antes, nessa época, o serviço nosso era esse. O serviço, pra esses rapazes que quisessem viajar, era esse. Eles tinham os tropeiros, eles arrumavam as tropas aí e nós saímos. Aí saía coisa. E nós íamos a pé daqui, lá no Espírito Santo, lá no Estado de Espírito Santo, lá na Baixada Fulminense. Hoje, aos 89 anos, ele continua com o ofício que aprendeu lá no início, o de trançador, o qual realiza com dedicação. Quem que te ensinou a fazer a trança? Ah, ninguém me ensinou, não. Aprendeu sozinho? Na cabeça mesmo. Eu tenho pronto ali, tenho cabresto. E o senhor não quis parar porque é muito amor pela profissão, é isso? Porque não aguenta ficar parado. Não aguenta, não. Tô vendo, olha lá. Não aguenta ficar parado, não. Não aguenta mesmo, gente. Aí essas aqui, isso aqui é para fazer trança. Olha. Aí, ainda vamos arrumar o couro. E é tudo couro aqui? É couro cru. Tirado da boca direto. Isso aqui vai virar o quê? Vai virar uma... não tem pronto aqui. Vai virar uma coisa, uma trança igual a essa aqui. Olha que bonito. Desse tipo aqui. E é tudo à mão, né, seu Luiz? É. Demora quanto tempo para fazer um cabeço desse? Ah, o cabeço desse aqui é umas duas horas brutas mesmo. E é um trabalho muito bem feito, né? Tem que ser bem feito. Um trabalho que vem sendo realizado na região desde o século passado. Foi bem aqui onde tudo começou. Na Praça da Figueira Encantada. Uma tradição de mais de 200 anos. Na época, os tropeiros que passavam pela cidade paravam por aqui para descansar. E amarravam seus cavalos numa antiga figueira, que existia bem ali. Até 2013, quando infelizmente a figueira adoeceu e teve de ser completamente podada. Para resgatar as origens dessa história, no ano passado a Prefeitura resolveu replantar uma muda da antiga figueira. Que hoje cresce forte, como as raízes de Dores de Campos. No Brasil, eu posso dizer que Dores de Campos é a cidade que mais produz celas, arreios e acessórios, né? Que é colocado aí nos animais. É o que aquece a nossa economia hoje. Posso dizer de 50% a 60% da nossa economia aqui, que é as celas e os arreios que é produzido em Dores de Campos. Então, muito justo esse título da capital, da celaria. São mais de 170 empresas do ramo espalhadas pela cidade. Um legado de família, passado de geração em geração. Desde 1995, já uma tradição que veio do meu pai. Meu pai também já foi tropeiro, trabalhava com artigos de celaria. E veio, passou para mim e hoje está aqui o meu filho James aí, seguindo os mesmos passos. E é muito gratificante para a gente estar vendendo nosso produto, nossa qualidade e conforto, né? E ele hoje, ele consegue hoje atender o Brasil inteiro. Ou melhor, nós hoje até conseguimos também vender para fora do Brasil hoje, através da internet. Cuidado, afinco e capricho em cada detalhe. Desde o corte do couro à costura, da montagem ao acabamento. Um trabalho passado de mão em mão, até cada parte se transformar no produto final, a cela. Que traz ainda uma infinidade de tipos, cores e materiais à escolha. Produto e ofício que movimentam a economia da cidade e promovem a geração de emprego. Há três anos eu já tenho um projeto que ele chama Jovens Celeiros. Ele é um projeto em parceria com a Escola Estadual Duque de Caxias, com o SEBRAE de Minas Gerais. Hoje eu tenho 27 celarias parceiras que abriram a porta para o projeto, que acreditaram no projeto. E estamos aí qualificando e aumentando a mão de obra, a qualidade da mão de obra dos jovens futuros celeiros. É o caso do João Gabriel, que participou da segunda turma do projeto e foi contratado. E esse interesse seu aí veio da família? Tem alguém na sua casa que já trabalha no ramo? Tem, tem minha irmã que fez o projeto junto comigo, que formou comigo. E tem minha avó também que trabalha para aqui também, só que ela trabalha lá na casa dela. E o que que isso mudou na sua vida? Ah, agora eu tenho uma profissão, né? Agora eu já sei o que que eu posso fazer, né? E ele já tem tudo planejado. Tentei dar a abrir minha própria celaria, né? Olha! Um mundo que Andria desbravou no escuro e teve de botar a mão na massa. 2021, perdi meu pai num acidente e eu nem entendia nada de celaria, não. Aí eu fui obrigada, né? A vir pra cá, a dar conta de tudo, inclusive de todas as partes da administração. Comecei a aprender na fábrica mesmo e assim foi até hoje. Hoje eu já sei fazer alguns modelos de cela, mais de quatro modelos eu já sei fazer sozinha. Hoje ela gerencia toda a empresa que foi do pai. Esse é o legado que eu vou levar pra sempre na minha vida, pra continuar de onde meu pai parou o sonho que ele sempre quis. Que ele queria ver a celaria crescendo cada vez mais e é isso que eu vou tentar fazer.